Gente, as tocas, as tocas de setinha, o acesso da vez no BBB22 e ela não é só um simples acessório, é uma peça fundamental para o cuidado dos cabelos. Vamos agora aprender dicas de como usar a toca e para o que ela é indicada. Mas antes, vamos saber o que as pessoas acham de usar a toca com o Arthur, que foi até a Avenida Paulista, saber a opinião delas. Se você não desgruda o olho do BBB22, provavelmente já viu os participantes usando pela casa uma touca de setinha. Essa que eu estou usando, inclusive. Agora me conta, você sabe qual é o objetivo dessa touca? Será que o pessoal pela rua faz ideia? Vamos descobrir juntos, agora! Vocês conhecem essa touca? Não. Não faz ideia? Não, não faço ideia. Menina, me conta, você já viu essa touca? Já, está super famosa, né? Está super na moda, né? Você já conhece essa touca aqui? Estou vendo na televisão esses dias. Faz ideia, para que ela serve? Para maciar o cabelo, para dormir e para... Ela diz que é touca para dormir, você acha que é o quê? Não sei. Você quer chutar assim? Para que você imagina que ela serve? Praticamente usava para banho. Ah, para banho? Para banho. Olha só que bacana. Para deixar o cabelo liso, acordar com o cabelo liso. Você já usou algum tipo de touca? Nunca teve esse hábito? Não. Nunca, nunca. Você usa? Sim. Para que você usa? Você gosta de usar para quê? É para o frizz, né? Ah, ela protege o frizz. Sim, protege o frizz. Para fortalecer. Temos aqui uma touca diferente, é isso? Qual que é o nome do bebê? Totó. Totó? Ô, meu Deus, está protegendo da chuva. Tadinho, a gente anda em Tadinho, né? Tadinho? Tadinho. Você sabe para que serve essa touca de cetim? Eu sei. Você já usou? Já. Eu, inclusive, uso bastante. Você usa? Bastante. Usa para dormir? Para dormir, no dia a dia. Mas qual é a tática dela? Ó, ela mantém os fios no lugar. E ela ajuda mesmo? Ajuda. No outro dia? O cabelo fica bom. O cabelo fica bom? Maravilhoso. Olha, então temos aqui alguém que utiliza de fato e está provando. Eu gosto. Ela ajuda a não bagunçar nada. Certo. Principalmente quando tem o cabelo cacheado. Eu uso mais durante a noite. Ah, durante a noite para dormir? Isso, isso, para dormir. Ah, e fica bom o cabelo? Fica ótimo. Aprovada a touca? Sim, sim. Ah, então está provada aqui. Fui muito criticada. Ah, deu uma melhorada. É, melhor que as outras. Hoje eu não usei, galera, mas é igual mesmo. Mas está ótimo. Mas é bom, funciona. E você, dona Regina Volpato, me conta, já usou essa touca? Conhece essa touca? Sabe a finalidade dela? Ah, me diz. Arthur, você ficou ótimo com essa touca. Quando eu era menina, o Silvio Rezende vai explicar tudo para a gente. Quando eu era menina, as mulheres usavam. Usavam muito, né? Usavam. Essa touca foi uma febre muito grande na década de 80. 90 também usou muito, né? Falando das datas, assim, mas é uma data que as pessoas usavam bastante. A história toda dessa onda da touca de ser tia, minha mãe usava muito, minhas tias usavam, para proteger os fios. E se você parar para pensar, os cabelos, eles estavam, assim, muito mais brilhosos naquela época, né? Então, protege. Protege muito. O atrito da hora de você dormir, o atrito do secador, da chapinha em geral, ela vai proteger. E ela tira aquela umidade que o cabelo vai acumulando, ela elimina tudo isso também. E qual o jeito certo de usar a touca? Bom, o cabelo tem que estar seco, né? Não ficar com ela o tempo todo molhado. Mas pode também ser com ele na hora de hidratação. Pode ser usado para hidratar o cabelo. Mas o mais legal, assim, que as pessoas mais utilizam, Rê, é na hora de dormir. Você protege o fio para evitar aquele atrito do cabelo com o travesseiro. Isso também quebra muito os fios. Então, a touca, ela vai proteger. Evitar aqueles fios com frizz. Você vai passando a noite para cá, vira para cá. Então, você vai quebrando os fiozinhos. Então, não precisa fazer um coque, não precisa fazer uma touca, nada. Só coloca a touca, junta o cabelo e põe a touca. Junta o cabelo e põe a touca. Quem tem muito cabelo, vai ter aquele peso. Aí, talvez, o cabelo pode cair durante a noite, soltar da touca. Aí, você pode fazer um coque frouxo, não aquele coque tão apertado. Porque não é bom ficar muito tempo com o cabelo preso também. Sim, atrapalha o sono. É, também. Aquele coque mais solto, colocar alguma coisa assim mais leve para prender e amarrar esse cabelo. Cuidado com essa parte do amarrar. Fuja dos elásticos, também que isso é importante. Fugir daqueles prendedores, daqueles bicos de pato. Tá. Aqueles quebram. E aí, você coloca essa touca e dorme. Então, assim, a própria fronha também pode ser também de cetim. Tudo isso vai evitar esse atrito, evitar a quebra, o frizz, o cabelo ficar com a raizinha marcada. Também, quem tem cabelos finos e cabelo ralinho pode marcar mais ao dormir. E, se bem que quase ninguém deve dormir de cabeça molhada. Isso também não deve ser feito, né, Rei? Seca um pouco o cabelo, faz aquela toucona e dorme. Ele amanhece tão lindo, Regina, o cabelo. Ele amanhece com um brilho tão bonito. Então, faz diferença. Faz, faz diferença. De muita diferença, porque ela vai manter aquele brilho do seu cabelo, né, evitando ele perder toda aquela umidade e ficar aquele cabelo espigado, elétrico, nervoso, fio. Então, esse, o principal propósito da touca é isso, é manter um brilho, manter um cabelo com mais sedosidade. Então, ela é muito favorável pro cabelo. Tomara que as mulheres voltem a utilizar esse adereço. Aguarde, aguarde. Vamos aprender a fazer esta touca, que diz que deixa o cabelo bonito, Simone. Tudo bom? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Obrigada. Você usa? Uso. Passou a usar agora, que entrou na moda, ou sempre usou? Não, eu passei a usar. É, então, eu era, quando eu era menina, e era desse jeitinho mesmo. Era de tecido, fofinha. Normalmente, era um tecido, talvez quem tem, quem regule de idade comigo vai lembrar. Eram uns tecidos assim, olha, era bolinha, era florzinha, tá. Mas, o que que acontece? O cetim, o cetim descobriram que ele faz o couro cabeludo respirar. Ah, sim, Simone. Isso que hidrata o cabelo. Então, peraí que você tá me dando uma informação nova. Sim. É aquela touca revisitada. Exatamente. Essa daqui é de cetim. De cetim, só pode ser de cetim. Ah, Simone. O cetim, ele é feito de três tramas. Um pouco de poliéster, algodão e seda. Aí é onde que entra a seda. Por isso que ele é brilhoso, sedoso, e ele é um tecido difícil de você costurar. Sim, ele escorrega. Ele escorrega, entendeu? Mas... Tudo aqui é cetim, Sim? Tudo isso aqui. Tudo é cetim. Inclusive, esse daqui que o Silvio tava falando, o Silvinho tava falando. É, não pode colocar o bico de pato e tal. Isso aqui é uns scrunchies. Então, até isso de cetim é mais saudável. Com certeza. Meu, Simone. Meu cabelo melhorou muito. Seu cabelo tá lindo, aliás. Porque cabelo noiro também usa. As pessoas falam, cabelo cacheado. Não é qualquer tipo de cabelo. Inclusive, eu faço touca pras pessoas que fazem implante de cabelo. E usam a touca. Porque o couro respira. Respira. Exatamente. Além disso, tem o ganho secundário, que é quando eu uso esses elastiquinhos, não vai... Exatamente. Os scrunchies, que chamam. Puxar, esticar, quebrar. Ah, você vai ensinar a gente a fazer? Opa, vou ensinar. Tem que ser cetim. Tem que ser cetim. Quanto que precisa? 30 por 30? Meio metro. Meio metro. Meio metro pra... Assim, porque o que acontece? Eu faço a touca dupla, de dupla face, porque... Ah, bem que eu vi. Por isso que eu mostrei... Pode usar os dois lados. É uma touca reforçada. Exatamente. Ah, pode usar os dois lados. Pode usar os dois lados. Ai, Simone, que capricho. Fica lindo, né? Não enxergo, mas sou detalhista. Eu tava bem vendo a costura. Que costura bem feitinha que você faz. Exatamente. E o elástico também tem que ser de um centímetro e meio. Então, vamos lá. 50 centímetros de cetim. Exatamente. Este elástico de um e meio. Um e meio, exatamente. Para ele não embolar, né? Isso mesmo. E o que você vai usar? Você vai usar bastante alfinete, tá? Porque os alfinetes, depois, no passo eu vou mostrar. Você vai usar um alfinete desse para colocar o elástico. De fralda grande. Exatamente. Você vai usar uma fita métrica. Sim. Tá? Uma caneta e a tesoura. Essa tesourinha aqui é para finalização. Lembrando que quem ainda não tem experiência com costura, o cetim, ele escorrega, ele requer atenção. Ele tem uma dificuldade. O que que acontece? O que que é o molde? O molde é o seguinte. Um círculo com 50% de diâmetro. Tá? 50 centímetros. 50 centímetros de diâmetro. Então, não tem errada. Você coloca em cima, risca e corta. Exatamente. Eu coloco na cartolina. Isso é cartolina? Esse aqui é cartolina. Antes a cartolina era mais grossa, tá mais fina. É. Esse aqui tá mais fina. Tá mais fina. Aí, o que que acontece? Quando você corta, ele fica assim. Tá vendo? Cortado. Então, aqui você já tem os dois. Tem os dois. Eu coloquei um de cada centímetro, um de cada cor. Tá vendo? Ficou muito bonito. É. Esse colorido. E você pode, assim, essa cor tem variedades. Você pode colocar no verde, no amarelo, no vermelho. Tem o capricho na escolha das estampas. É, exatamente. É, o que que você faz? Você coloca ele direito com direito. Tá? Colocou direito com direito, você vai colocar uns alfinetinhos aqui. Todinho pra ele não escorregar a hora que você costura. Tá? Passando isso, a gente vem pra cá, que já tá costuradinho. Ó. Você costurou a mão? Não. A máquina. Quem não tem máquina, hein? Quem não tem máquina, pode costurar a mão, mas fica bem difícil, tá? Eu indico... Máquina. A máquina. Aí, o que que você vai fazer? Calma, calma, calma. Então, ó, ela costurou, pôs o alfinete inteirinho, marcou. Aí, ela passou a costura de fora a fora. Deixou só um pezinho de máquina aqui, né? Só um pezinho de máquina. Só um pezinho de máquina. Não, você costura. Não, eu não costuro. Eu adoraria, eu acho muito difícil de costurar, mas entendo. Não é difícil. E o que que é isso aqui, sim? Isso aqui é porque você vai virar pelo lado avesso. Você deixa quatro centímetros. Depois que você... Ah, faz a volta toda. Toda. Quatro centímetros. Quatro centímetros. Aí, o que que você faz? Você vai virar aqui, ó. Você vai puxar. Pra pôr o relaxo. Exatamente. Aí, depois que você fizer isso tudo... Deu pra ver em casa? Deu, né? Porque aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá aqui, ó. O orifício, onde você vai colocar o... Os quatro centímetros que você deixa aberto. O elástico, tá? Isso. Aí, o que que acontece? O que que eu já trouxe esse aqui? Olha. Depois que você costura ele, que você vira ele todinho, você tem que passar isso daqui, porque na hora que você for fazer a costura pra passar o elástico, ele escorrega. Porque a trama é aberta. Entendeu? Não. Não? Não. Parei aqui. Parou aqui. Então, vamos lá. Parei aqui os quatro centímetros. Exatamente. Viramos. Virou o quê? Viramos pra cá, pro lado avesso. Ah, você tira ele todo por aqui. Tira pra gente ver, sim, por favor. Claro. Ah, tá. Então, você vira ele do avesso pelos quatro centímetros. Vira, vira, vira todinho, porque isso aqui demora um pouquinho. Por isso que eu não tinha... Eu tinha passado pro próximo. Mas foi bom, porque aí a gente vê. É, exatamente. Quem entende de costura, já pegou tudo, mas... Exatamente. Mas tem pessoas que não entendem. E as pessoas estão querendo muito fazer. Isso aqui é bem bacana. Pronto. Virou? Tá, tá bom, amiga. Você sempre dá uma batidinha nele, assim, ó. Sabe? Ó, o que que acontece? Virou tudo. Virou tudo, certo. Aí você vem aqui, depois de virado. Aí você vem, antes de costurar, você põe todos esses alfinetinhos. Na volta toda. Na volta toda. Jóia. Aí vai pra máquina e faz essa costura. Tá vendo? Sim. E eu ainda coloco aqui no meio, porque se você não coloca o alfinete no meio, ele puxa do mesmo jeito. Olha o truque. Pra esperar. Exatamente. Isso aqui é pra evitar que vá um pro lado, outro pro outro. Isso. Isso mesmo. Entendeu? Tá vendo, ó? É. Aqui. Exatamente. Agora sim. Aí agora, aqui, ó, deixa essa partezinha aqui aberta. Tá vendo a parte aberta aqui? Aí você vem com esse alfinete, com o elástico e passa o elástico todinho aqui por dentro e puxa. Daquele jeito. Tem gente que usa grampo. É. Exatamente. Aí você vai falar, Simone, quanto de elástico? Ó, eu sempre faço assim, eu coloco o diâmetro da cabeça. Médio com a fita. Dá, geralmente, uns 49, 50 no máximo. Passa o elástico, deixando já ele assim. Exatamente. Já vai deixar assim. E depois, você consegue achar aqui onde você finalizou? Não dá, né, pra ver? Não dá, porque eu já costurei. Aí você vem aqui e passa uma costurinha. Aqui, ó. Ah, claro. Ah, entendeu? Então deixa um espacinho aberto, passa todo. Isso. Costura só o que ficou e assim. Só o que ficou. E aí a sua touca tá pronta. E você pode usar. E tá vendendo muito? Bastante. E quanto que vende? Falaram que tem no camelô, não tô falando do assunto. Assim, média de preço, porque às vezes as pessoas não querem falar. Eu vendo a minha por 26 reais, mas na internet é 50. Eu já vi. É mesmo? Mas é a dupla? Não é dupla, ainda tem assim um negocinho que incomoda que eles colocam. Ah, é pra apertar. É, pra apertar. A sua dupla de cetim? De cetim eu faço a 26. 26 reais? Porque eu acho que todo mundo tem que ter, tem que ser um preço razoável. Aí lava o quê? Uma vez por semana? Depende do cabelo, né? Ótimo que você tocou nisso. O que que acontece? Como é que a gente vai lavar água e sabão? Porque o cetim, ele não aguenta máquina, ele não aguenta centrifugação, ele não aguenta ferro. Amaciante também não é bom, hein? Não, não. Só água e sabão. Porque é um tecido muito gostoso. E aí as estampas são as mais variadas. Exatamente, eu fiz várias. Essa daqui tá fofa. Que capricho, né? Olha. É, você... Olha que lindo. Usou dos dois lados. Olha que lindo esse azul, Simone. Lindo, né? Maravilhoso. É o Tiffany. Minha amiga Cristina que fala que é o Tiffany. Essa daqui é a que mais parece com as que, inclusive, com as que eu via quando eu era menina. Mas essa combinação de cores, isso é muito caprichosa. Olha que lindo. Até no banheiro fica bonito, né? Fica, fica. Enfeita o banheiro. Então, lava a mão. Isso. É um tecido muito delicado. É. Secar a sombra. Isso. Não precisa de ferro. Não. Sujou. Você aconselha a ter duas ou você acha que uma só... Eu aconselho a ter duas. É, porque uma tá lavando, a outra você tá usando. E outra coisa, é as pessoas acham que é feita só pra dormir. Você pode usar qualquer... Por exemplo, eu tô trabalhando, tô fazendo touca, eu tô com a minha. Ah, é pra cozinhar? Pra cozinhar, porque hidrata. Pra correr. Hidrata mesmo? É, hidrata. Ah, mas é pra correr? Pra correr. E o calor? Ele respira, o couro cabeludo respira. Ah, não esqueça desse detalhe. É por isso que é de cetim, pra respirar. Exatamente, o couro cabeludo respira. É muito boa. É muito boa. E aí você usa os scrunchies de cetim, pra não ter problema de usar nada que quebre e arrebente. E aí faz o... Usa assim? Isso. Até pra tirar é fácil, já deu pra perceber. É, olha aí. E como fica lindo. E fica uma gracinha. E ó, pra tirar... Não sai um fio. Não. Eu vou dar o Instagram da Simone, que eu tenho certeza que você quer. Simone. Simone. Bernardes Oficial. Bernardes, com S de Simone. Simone. Bernardes Oficial. Pode mandar uma mensagem. Fala que você vê ela aqui no Mulheres. 99732-8151. 99732-8151. E pra face venda, é uma ótima alternativa. De repente, é a maneira que a pessoa tem pra entrar na costura, né? Exatamente. E ganhar um dinheirinho também, né? Claro, claro. Minha querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, obrigada. Achei que ela parece a Maritalia.